Esse platinho aqui é pra proteger, pra esse dentinho aqui não cortar a sua pele, não cortar aqui em volta, isso aqui pode cortar, tem que fazer com muito cuidado. E pra não ter problema de cortar, e pra quem quer cortar muito curto, usa esse aqui, ó. Esse aqui, fazer o lado de cá, dá muita diferença do que esse aqui, esse aqui dá uns 2 milímetros. Agora a hora que coloca esse, tem que remover a lâmina, e encaixa esse aqui, encaixa igual encaixa a lâmina. Ele tem essa parte inclinada, e é muito diferente aqui o tipo de lâmina. Tem esse plastiquinho que conduz o fio, isso aqui é muito legal. O importante é passar contra o crescimento do fio, que aí ele tira mesmo. Se o fio cresce pra baixo, eu faço de baixo pra cima. Se o fio cresce pra cima, eu faço o contrário, sempre contra. Não precisa ter medo de cortar, ele não vai cortar a sua pele. Minha pele é muito sensível, viu, não dói nada, mas ela fica vermelha, porque fica raspando. Qualquer coisa que raspa, a minha pele marca. Fica um vermelhinho, mas logo ele some. Mas essa é a minha pele, não é a pele de todo mundo que vai ficar. Aqui não. Olha a diferença de tamanho. Entendeu? Depois é só fazer com mais detalhe pra pegar os fiozinhos que ficaram soltos. Olha a diferença. A diferença do tamanho da lâmina, do dente da lâmina, tirando isso aqui, né? Por isso que não corta, não dá pra sua pele entrar nessa aqui. Nessa aqui sim, que aí poderia te cortar. Olha aqui a diferença dos dentes da lâmina, tá vendo? É muito diferente o tamanho, a largura. Essa aqui você tem que tomar cuidado. Se entrar um pedacinho de pele aqui dentro, vai te cortar, beleza? Então, dependendo da região, tipo, fazendo o saco, essa mesma, às vezes, pode ser que corte quando a pele é muito fina. Então, você usa essa proteçãozinha aqui. E aí, isso aqui é legal que também conduz o fio com pente. Ajuda a conduzir o fio pro fio chegar na lâmina. Vamos terminar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Às vezes o fio fica muito deitado Aí tem que passar várias vezes Até conseguir fazer ele levantar E descolar da pele Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Eu vou terminar o serviço aqui Essa maquininha é sensacional Sensacional, vou colocar o link aqui na descrição E vocês veem aí Beleza, falou Abraço E aí